Seis horas e dezoito minutos, um jovem morreu e outro ficou ferido depois de serem baleados por um grupo de criminosos que estavam em carro. Esse crime foi lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste aqui da nossa capital. As vítimas jogavam futebol na rua quando foram atingidas pelos tiros. Foi maldade, foi maldade. Porque eles não atiraram só nele, atiraram no outro rapaz também que estava tudo jogando bola aqui. No outro meu neto também que estava jogando bola e está lá no Platão também. Então eles fizeram aquilo de maldade, de perversidade. O desabafo é da mãe de Elias de Oliveira de Assunção, que tinha apenas 16 anos. Ele foi assassinado com tiros de pistola 380 nesta rua da quarta etapa do Jorge Teixeira. Na zona leste de Manaus. Além de Elias, o irmão de criação dele, Sérgio Meirelles de Salles, de 21 anos, também foi baleado em uma das pernas durante a ação dos bandidos. As vítimas jogavam bola aqui na rua dos Cravos quando os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados. Testemunhas disseram apenas que era um veículo branco. Os ocupantes desceram do veículo e já foram atirando contra os dois jovens. Um deles tentou fugir aqui para dentro desse bar e lá dentro foi baleado. Já a segunda vítima ainda correu ali para dentro daquela casa, tentou se esconder no fundo do terreno. E foi lá dentro que os bandidos terminaram de matá-la. As marcas dos tiros ficaram espalhadas nas paredes dos locais onde as vítimas tentaram se abrigar. O tiroteio foi tão intenso que até mesmo um cachorro de rua morreu depois de ser atingido. Familiares dos dois jovens não entendem o que possa ter motivado o crime. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil pediu a prorrogação da prisão temporária dos seis suspeitos pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. E esse pedido foi atendido pelo Tribunal do Júri. Hoje a repórter Gabriela Moreno tem as informações para a gente na tela dos seis horas. Exatamente. Os delegados Marília Campelo e Paulo Martins entraram nesta quarta-feira com o pedido de prorrogação das prisões temporárias pelo prazo de 30 dias dos seis suspeitos de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. E prorrogação também para a conclusão do inquérito. A 14ª promotoria do Tribunal do Júri atendeu ao pedido dos delegados. Agora cabe ao Ministério Público analisar e decidir sobre a prorrogação das prisões temporárias. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Um motorista de aplicativo foi morto à facadas ontem à noite na Zona Norte de Manaus. O homem pode ter sido vítima de uma emboscada, já que foi atraído ao local por uma mulher. O corpo no chão é de mais um motorista de aplicativo assassinado em Manaus. Jairo Rodrigues Lavaredo Coser, de 46 anos, foi morto com golpes de faca na Travessa 12, no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, região norte da capital. O motorista de aplicativo foi atraído até esta rua que é sem saída. Ele estava na companhia de uma mulher não identificada. Quando ele chegou aqui na rua, ele foi surpreendido por três criminosos que estavam com facas. Eles golpearam esse motorista pelo menos 14 vezes. Os ferimentos foram nas costas, pescoço e cabeça da vítima. Segundo a perícia criminal, Jairo teria ainda lutado com os bandidos que o mataram. Nenhum pertence dele foi levado. Depois do crime, os assassinos fugiram a pé pelos becos da comunidade. Ninguém na rua quis comentar o caso, que vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Vamos falar de economia? Os jovens precisam cuidar um pouco mais das finanças, viu? Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, aponta que jovens entre 18 e 25 anos são os que mais têm dívidas. E o cartão de crédito é o principal vilão dessa história. Nos shoppings, não é difícil encontrar jovens fazendo compras. Eu vim comprar roupa, né? Pra sair. Gosta de estar gastando? Gosta de comprar roupa? Gosta de comprar sapato? Gosto mesmo. É a única coisa, a melhor, né? Você usa cartão de crédito? Uso. Bastante? Agora sim, né? Depois de 18 anos, a gente começa a gastar. Uma pesquisa do SPC Brasil revela que 47% das pessoas da chamada geração Z, que tem hoje de 18 a 25 anos de idade, não faz o controle dos seus gastos. As justificativas para não ter o controle das finanças são muitas, como preguiça, falta de hábito, não saber fazer planilhas e muitas outras. De acordo com o SPC Brasil, os mais jovens são os mais endividados. E o maior mediador para essas dívidas é o cartão de crédito. Tenho que parar, mas estou tentando me controlar mais. Complicado. A fatura chega e a gente tem que pagar, né? De uma forma ou de outra. Para evitar essas dívidas, existem várias estratégias. Este economista alerta que controle e planejamento são fundamentais. Além de você ter toda a organização, de fazer o controle de quanto você tem de receita, de tudo aquilo que você ganha, não só o seu salário, qualquer renda extra, você tem que anotar tudo. E também, esse mesmo controle serve para as despesas. Então, isso é organização. Mas se você não tiver disciplina de fazer isso toda vez que você tiver uma despesa, não vai adiantar nada porque você vai ficar com a tabela incompleta e depois você vai se perder. O SPC Brasil recomenda aos jovens colocar a vida financeira como prioridade. Fazer dívidas levando em conta o salário, que é uma delas. A seguir, nossos repórteres mostram os últimos preparativos dos estudantes para as provas do Enem que acontecem nesse domingo. São 6h24. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto